Qual a importância da Lei de Incentivo para a Economia? A Lei Federal de Incentivo à Cultura é um dos principais pilares que movimentam a cultura no país. Essa lei foi criada em 1991 e ela movimenta por ano aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse valor não tem caído apesar da crise econômica que a gente tem vivido nos últimos anos. Ou seja, as empresas continuam recolhendo impostos e continuam utilizando esse incentivo fiscal. Apesar de que a pessoa física também pode utilizar e é a pessoa física responsável pela maior arrecadação de imposto de renda no Brasil. Por alguns motivos, as pessoas não conhecem a lei e acabam não utilizando. Mas voltando à questão do impacto na economia. Hoje a economia da cultura no Brasil equivale a aproximadamente 3% do PIB em termos relativos. Cada real investido na cultura provoca um efeito multiplicador muito grande. Porque para você executar, por exemplo, um espetáculo ou uma produção audiovisual ou uma grande exposição, você tem que contratar uma série de fornecedores e prestadores de serviço e isso acaba movimentando a economia. Até muito mais do que, por exemplo, a implantação hoje de uma indústria que em muitos casos está bastante automatizada. No caso da cultura, não. É um trabalho ainda artesanal que necessita de vários profissionais de várias áreas para trabalhar. Então, é até uma maneira de diminuir o desemprego quanto mais um país investe e tem uma política de investimento cultural.